Senhoras e senhores, Mário Vance, Putrefato 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 Seu quinto fato de não pensar Usar palavras de mil e duzentos a ser Para calar eu e você É pesco, é putrefato Seu quinto fato de não pensar Usar palavras de mil e duzentos a ser Para calar eu e você Não faça essa cara Não entre nesse jogo Roubaram o seu dinheiro Armaram uma festa Para atacar no fogo História repetida Feito uma cruzada Mal resolvida No azul celeste Tem lotes à venda Para entrar no céu Basta a sua fenda É tosco, é putrefato Seu quinto fato de não pensar Usar palavras de mil e duzentos a ser Para calar eu e você Para calar eu e você É tosco, é putrefato Seu quinto fato de não pensar Usar palavras de mil e duzentos a ser Para calar eu e você Não faça essa cara Não entre nesse jogo Roubaram o seu dinheiro Armaram uma festa Para atacar no fogo História repetida Feito uma cruzada Mal resolvida No azul celeste Tem lotes à venda Para entrar no céu Basta a sua fenda Basta a sua fenda Aquilo nos pode conversar É podre É padre É nobre Aquilo nos pode nem tocar É gay É preto É pobre Aquilo nos pode conversar É podre É padre É nobre Aquilo nos pode nem tocar No assunto Ó Feveria no público Obrigado gente Valeu demais